217 mil famílias já foram beneficiadas pelo programa Minha Casa Melhor. Lançado em junho pelo governo federal, o programa ajuda os beneficiários do Minha Casa Minha Vida a mobiliar a casa própria. O valor contratado já ultrapassou um bilhão de reais. A linha de crédito do governo federal oferece condições especiais de financiamento para que os beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida comprem imóveis e eletrodomésticos. Recentemente, o governo ampliou o hall de produtos que podem ser adquiridos, incluindo tablets, forno micro-ondas e móveis para a cozinha. As famílias interessadas podem fazer a contratação pelo telefone 0800 726 8068 ou nas agências da Caixa Econômica Federal.